Hoje vamos apresentar uma mudança radical, fique até o final do vídeo para conferir. Olá, bem-vindos ao nosso canal Shampoo Portugal. Hoje venho aqui mostrar-vos uma aposta que nós vamos fazer aqui no nosso modelo Bernardo. Tem um cabelo bastante ondulado, como vocês podem ver. Um cabelo que tem um trabalho de descoleração feito há mais ou menos um mês. A ideia aqui será finalizar o cabelo do Bernardo com um corte coreano, um estilo bastante em alta neste momento, na moda. O cabelo vai ficar super liso, brilhante, também vai favorecer mais essa tonalidade que ele tem, bastante aclarada. Começamos por realizar um diagnóstico capilar, consegue ampliar até 600 vezes o cor cabeludo ou o fio. Nesse caso conseguimos ver resquícios de produtos de styling no Bernardo. Passamos então a aplicação de forma homogênea em todo o cabelo do nosso produto de alisamento sem formol, deixando o tempo de pós necessário. No caso do Bernardo, como tem um cabelo com processo de descoleração, foi necessário um tempo de pós de uma hora. Retiramos todo o produto do cabelo. Procedemos ao início de selagem do produto de alisamento no cabelo. Como vos disse no início do nosso vídeo, aqui está o resultado final do alisamento do Bernardo. Como podem ver, o cabelo está super macio e brilhante. Foi um corte totalmente reto, em efeito tigela. A parte de trás foi mantida em efeito coreano, que é mais comprido, só desbastado, com efeito de cor. E então está prontíssimo com o nosso resultado final para vocês avaliarem. Se gostaram do nosso vídeo, deixem um like, subscrevam o nosso canal e ativem o sininho para receber notificações. Obrigada, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho